Música P.N.T.L.I.L.I.R.U.S.I. Comandante UEP, o seu ex-professor contratado será, bem-vindo a sua manifestação, tem que fazer a cooperação com a autoridade de segurança. Comandante UEP, Superintendente de Polícia Damião, Coreia, a sua questão é o jornalista será, a sua participação é o Seminário e o Quartel General Fatohada Dili. Terça-feira, a sua participação é o Fulanzuílio, tem que fazer a sua manifestação. Damião, a sua participação é a orientação, o seu comandante geral, a sua apoio com o Comando Município Dili, a sua atuação é o ex-professor contratado será, e a sua manifestação é o Ministério da Educação, e a sua participação é o Nenho da Derora Timor-Leste, segunda-feira, a sua participação é o Fulanzuílio, tem que fazer a sua participação. Nenho da Derora Timor-Leste, não é a parte que os membros, a sua participação é o Ministério da Educação, onde a segurança é o que a sua refere. A sua participação é o que tem que cooperar com a autoridade de segurança, e a sua participação é o que perturba a ordem pública. Sim, a única participação é o que tem que cooperar com o Comando Município Dili, a minha participação é o que estávendo com o Comandante. A sua participação é o que estávendo com a gente. Hoje em dia 1,5H e asam foi o uso do seu passado. A sua participação é o que estávendo com a gente. O que você tem que sair, o que eu tenho queıı, a sua participação é o que estávendo com a gente. E a sua participação é o que eu tenho que ir para a gente. O que é isso? de uma área de segurança em russo, para Cira tem que operar, sair de uma segurança, avisar para Cira, Cira mais tempo respeito quando barreja os procedimentos no domínio. Pronto, a União está quando lá foi, e mostra o procedimento, depois avisar para Cira, quando lá foi operar, mas agora para dizer, Cira se operar ela, e Cira se reviu, e Cira portanto, ação manifestação dos ex-professores contratados, Cira, Né, Halaona, durante Lorondua, hoje segunda-feira, toda terça-feira, Né, e o edifício do Ministério da Educação em Vila Verde de Lê. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Pós.